18 de novembro, meditação para o dia, não esconda as tuas boas qualidades, levanta-te, ser radioso, eis a tua luz, a glória do Senhor se levanta sobre ti, a glória do Senhor brilha na beleza do seu caráter, ela aparece em você mesmo que você possa compreendê-la apenas um pouco, hoje você vê confusamente como se fosse através de um espelho, mas depois você verá face a face, a glória do Senhor é muito brilhante, de modo que os mortais não a podem ver inteiramente na terra, mas um pouco desta glória aparece em você quando você tenta mostrar aquela luz na sua vida, oração para o dia, rogo para que eu tente ser um reflexo da luz divina, rogo para que um pouco dos raios dela possa brilhar na minha vida.